Pula, 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 ê! Pula, 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 ê! Pula, 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 ê! A gente quer ver! A gente vai ver! A gente quer ver! A gente tá aqui pra ver! É começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Ana Paula Arósio fez uma peça chamada Casa de Bonecas de Ibsen Gente, Ana Paula Arósio, se eu tiver sumida 10 anos pra aparecer dentro de um pavão Ia ser a surpresa do ano Ei, tatã! Ai, tatã! Eu não anotei nada sobre ele, eu anotei as qualidades do Rafa que eu preciso ter em mente nesse momento Gentil, gostoso, bom pai Isso é uma coisa que eu preciso ter agora Tá Uma decisão que eu vou tomar depois Mas eu acho que o destino fez com que você cantasse pra mim E, Veveta, eu não posso chegar pra minha filha Quando reprisar esse programa no Canal Viva daqui a 15 anos e falar Filha, eu não sei quem é o cara que poderia ser seu pai Eu não posso fazer isso E poderia Eu vou continuar no Ícaro Silva Que pra mim é um camaleão Ele é maravilhoso Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem tarde e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Me veio à mente hoje Luísa Tomé E Luísa Tomé poderia ser Luísa Tomé Vou manter Isabel Isabel, se for Isabel, Isabel te amamos Isabel Filar Se Isabel estiver em casa, Isabel te amamos também Some people want it all But I don't want nothing at all If I got you, baby If I got you, baby Some people want everything Some just want everything But everything means nothing If I got you, yeah Your danger, baby É um pouco dos adultos que abrem esses pacá E saem normal, entendeu? E podem tirar um extrato Normalmente você tem que avisar a família Você tem que chamar um parente Hum Então eu acho que é a Lécia mesmo Não só pela voz Mas porque Porque ela tem essa virilha Que abre um grau Vai 360 E eu vou de Lécia e Guinei Boletim da Maria Bonita Tipo Gênia Hum Muito boa a escola É a Lécia Eu já fiz roteiro pra Lécia Pra entrevistar Ela é tipo assim Com dois anos Ela fazia um post de rema dos pais Sabe? É Pé na areia A caipirinha Água de coco Da cervejinha Pé na areia Água de coco Na beira do mar Mamma mia Mamma mia Now I really know My, my I could never let you go Mamma mia Now I really know My, my I can never let you go Desde o primeiro dia Eu falei simonia Todas as dicas da borboleta Plateia 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 desaprovou A plateia quase Quase jogaram um salto Na Thaís agora Minha galera tá gritando TaM aqui gente Eu fui pra uma dica também Que é a que é Sou a TaM Cara, ta dançando muito É a manura base Graça O Brasil pediu Ela é hora esse domingo Cantou Lady Gaga Mas só uma outra Lady Lady Kate Catiucia Canoro Caraca Meu Deus Mas canta da caramba Catiucia Como me olha Como me olha Disputando Bruno Marquezine Eu acho que é Manu Gavassi Será que é Manu Gavassi? Eu também volto fé Que seja Manu Gavassi Boboletinha Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Tirou, 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 tirou Ui Eita Ai amo Maravilhosa Muito obrigada de coração mesmo Tô muito feliz Experiência mais surreal Que eu já pude participar da minha vida mesmo Imagina gente Minha melhor amiga é um abacaxi Que eu não sei quem é Já começa por aí Tenta emissão As filhas tem quantos anos? Dois e? Uma tem dois e a outra tem quatro meses Quatro meses Eu acho que é por isso que o programa vai marcar tanto minha vida assim Porque foi uma fase É uma fase bem complicada né O pós-parto, pôr e péreo Onde a gente tá com as emoções da flor da péreo Sim Vocês sabem muito bem disso Todo mundo que é mãe E aí nesse momento eu falei Meu Deus, o que que eu faço? Será que eu participo? É uma super oportunidade pra eu mostrar mais do meu trabalho né? Só que ao mesmo tempo eu tô nesse momento delicado de amamentação E eu sei que vão ser várias diárias Será que eu vou conseguir continuar amamentando? Foi algo que eu fiquei pensando Será que eu vou? Será que eu vou? Eu falei vou, vou sim e vai dar tudo certo E deu Era uma vez O dia em que todo dia era bom Ela vai chorar de novo É Delicioso o gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão